O que é isso? Ok, foi bom? Oui Então vamos ir no menu caractículo. Incrustations e de degradê. Foi bom? Incrustations e de degradê. Então vamos adicionar um de degradê orange, branque e ver. Então eu vou desetries que essa é a de degradê. Aqui embaixo. Eu vou fazer um de degradê orange. Lente e verde. 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 13 degrés Então, modifiez, cliquez sur 4 Então, são os degrados Às vezes, modifiez l'âmbro 15 Você pode ir a 0 degrés A 0 degrés É bom? A âmbro é 0 degrés A âmbro é 0 degrés A âmbro é 0.0 A âmbro que você for 0 Você pode ir a fazer a si Comptei Sim? Então, vai pegar Onde a redução Onde a redução Então, vamos fazer o que? O verde ou a lorange? Ou o verde ou a lorange? Ok, super! Ok, vamos fazer outro estilo de novo. O estilo de novo, não tem que serão de novo. Vou tirar tudo dentro da cor do tipo de estilo. Vou fazer um estilo de comércio, celfe no objectivo. Vou colocar um estilo de comércio. Vamos colocar um estilo de comércio da 5. Vamos colocar um estilo de comércio de novo. Eu vou fazer o contouro. Um contouro em branco, da I5. E aí, eu vou fazer o contouro. Certo? Eu vou fazer o contouro. Se você está em cima da página, eu vou fazer o contouro. Os contouro. Eu vou fazer o contouro, eu vou fazer o contouro. Você pode desplacê-se em cima da direção. Você pode desplacê-se, Não é esse proponro. Eu vou fazer o contouro. Pelo menos de em cima. Você pode desplacê-se. Você pode desplacê-se. Eu vou fazer o contouro. Então, vamos lá. Obrigada. . 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 Então, eu vou fazer o biseutagem e estampagem. Eu vou fazer a profondeur sobre... Vou fazer a taille, vou fazer o biseutagem. Vou fazer o biseutagem. A taille de biseutagem. Vou fazer a hunch baia de biseutagem. Como que está afeitura é usado, que é o biseutagem. Continue para desitares e est생 a pouco especial ao ano. Aqui você vê, olha qual é viu a informação. Veja... ... costs para levar para estar juntos. Obrigado. Obrigado.